Eantaguru-guru, senta-pando Eantaguru-guru, senta-pando Topo-chareho, jare, toca Subo-o-te na bate na boca Arre-mo, eka-hiro-ba-kiso-viem Arre-mo, eka-hiro-ba-kiso-viem Tukutando, emma Eantaguru-guru, senta-pando Eantaguru-guru, senta-pando Eku-aregola, mamando Eantaguru-guru, senta-pando 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 Im de próxima, entretome. Deixe meuiras rejo offended com. Misilik pre-order o seu dinheiro. Eu vim burrindo. O que sim, meu tio viro não somebodyed Clark, Ninguém. Aí, meu irmão, vou sair de novo. Então, eu comecei de liado trabalhavors. Eu vou sair de novo, Então, meu irmã, você está numuto e habitando nao. Vamos às vezes. não falasse, não falasse, meu irmão, não falasse, eu não falasse, eu falasse, não 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 falasse. Estão agora, pessoal, eu gostaria. Então, bem-vindo, seme sur as coisas, o nosso trabalho do mundo depois, é o que as coisas do mundo? Eu sou o mundo do mundo, mas. E aí, o que é isso? O que é isso? Então, eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. E aí O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para nós, o que a gente gostou do tanto do que todo mundo? Isso é tudo. E aí, muito obrigado. Não, 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 não. Quando a gente via um lugar, o que a gente viaja? Não, o que eu faço ir... O que eu faço ir no espaço? Porque o que nem pratico é um lugar para fazer a formação? Não tem um lugar pra falar com害. Deus te ensinamos as livros e nos participamos. A gente conhece como um homem que a gente faz um fato de ir. A gente não faz parte como um homem como homem. Então, uma pessoa num dia muito diferente, mas eu nunca me fiz um hecho de fazer um homem que não é um homem que eu tenha. Eu acho que é isso. Se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. E aí A gente nos sentou descanso, pois eu deixei bem quando estava descanso. Eu me deixei muito bem, mas a gente só fez dizer que tudo está tarde. Quando eu fui para a empresa, eu fui para casa. se torneia, se torneia, se torneia. Souman, o senhor disse que ele disse a carinha nos comentários. Você disse que ele disse a sua vida. Ele disse que ele disse que ele era tão forte. Ele disse que ele disse que ele era tão forte. E aí, eu não sei se você gostou, mas eu não sei se você gostou. Eu não me lembro de fazer isso. Eu não tenho que fazer um canto. Não tenho que fazer isso de fora. Nós temos uma amada como Santa Ligua. Eu me disse que todos os cantos, eu não tenho que fazer um canto. Eu tenho que fazer um canto. Eu não tenho que fazer um canto, eu tenho que me fazer uma camada. Eu tenho que fazer um canto, ae o ame meharo me a maranguru e maranguru a ando o karre e se ime ne me e no kala re atman tatuwa ji rapururote indomara anguru je khan e kan po te patame na dia batame na dia e nipedlo pedo mohu o sumi sido me ma dia sada ma dia e nipedlo pedo Amém. Tem no meu filho quadra. Eu não queria mais. 感じ para mais no meu filho. Como agora eu pedido exercício para o senhoras e do meu filho. A gente tem que ver, lá uns anos atrás. Eu deixei a gente. Eu deixei um dos governos. Eu disse que eles estão aqui. Eu sei que eles estão aqui. Eu falo, eu falo. Eu falo, você fazia isso? Eu falo, sim. Eu falo, eu falo. Eu falo que não seja. Então eu falo que ele falou. Eu deixei um dos governos. Eu falo, eu falo. Quando eu estou fazendo isso, senti-o, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso primeiro. Quando eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou falar, ó, não é isso aí? Eu vou falar, assim quando você fica com a sua professora. Eu vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso agora. Você aprende a sua ideia? Você vai lá e ir lá. Vamos ver a film. Não, não, eu vou ver a film. Você vai ver a film? Não, não é? É uma série de film. É uma série de film. Não, não, não. 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 Eu vou ver a film. Não, não, não. Eu vou ver a film. Vou ver a film. Isso aí. Esse é mais um espírito. Não, não, não. Que a Xiciada é o conhecimento? Olha, olha. Olha, olha. Vou ver a film. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tem como uma palavra para a sua? Como você quer dizer? Eu como uma palavra para a sua palavra. Eu gostei da minha família. O que eu poderia fazer é o que eu poderia fazer é o que eu poderia fazer, você poderia fazer como um bom um bom. Então, o que eu poderia ter sido a que. Porque, você poderia fazer um bom bom. E aí a o o o o o o o o o E aí Amém. Amém.